Lula representa muito de nós, do povo brasileiro, de uma mulher carregando seus filhos, de um jovem negro, de uma pessoa que é desempregada, de alguém que tem medo com tudo que está acontecendo em relação à previdência social pública, ao desmonte das estatais, ao desmonte do Brasil, a falta de esperança e de perspectiva que esses golpes têm jogado no nosso país. A democracia para nós não é qualquer coisa. Para a elite brasileira, a democracia é uma coisa que embrulha e joga fora quando eles param de ganhar um pouco do alto lucro que mantém. Mas para o Lula, que veio da luta democrática, sindical, dos movimentos, para o Lula é como para nós. Democracia é como o ar que a gente respira. E abrir mão da candidatura do Lula por conta de uma visão ilegítima, por uma condenação ilegítima, seria o mesmo que abrir mão do nosso direito de votar. Bom, essa campanha pelo voto a gente já fez lá em 1984, foi a campanha das diretas. Se as diretas estão valendo, o direito de votar em Lula tem que estar valendo. E por isso a gente conclama todo mundo, Lula é o nosso candidato, Lula é o seu candidato e ele vai vencer as eleições do Brasil com o seu apoio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto